Meu nome é Alberto Costa, eu tenho 62 anos, sou formado em Engenharia Civil e Administração de Empresas. Eu me lembro que me acompanhou durante quase todo o meu período de estudante e de profissional, um preconceito muito grande contra a Igreja Universal, contra as igrejas crentes de uma maneira geral, mas em especial a Universal, por conta de as notícias que eu ouvia. A investigação estabeleceu que o diés da Igreja Universal... Eu tinha uma formação católica, de família, de gerações em gerações. Eu fui ensinado de que a Igreja Universal era uma seita mesmo, era algo muito ruim. Ela era comandada por um homem mau caráter, o Bispo Macedo, era essa a visão que eu tinha da Igreja Universal. E aquilo me trazia uma certa revolta. Eu tinha formação, eu lutava, eu trabalhava e ver pessoas se aproveitando da ignorância da população para ganhar dinheiro, isso era o que era me ensinado com relação à Igreja Universal. Meus pais me falavam assim, a imagem da Igreja Universal, ela trazia para mim a questão do dinheiro. Era uma questão muito forte, porque lá as pessoas iam e tinham que dar tudo. Quando houve a prisão do Bispo Macedo, eu senti um alívio naquela época. Eu falei, puxa vida, enfim, algo justo foi feito. Nesse Brasil aqui, que a gente sofre tanto, mesmo carregando todo esse preconceito, a minha vida era um fracasso. Eu tinha uma série de problemas, num clima de guerra dentro de casa, entre eu e a minha ex-esposa. E assim eu tive problemas financeiros, isso acarretou problemas de saúde, eu tinha problemas de coração, eu tinha ataque cardíaco, eu não dormia à noite direito, eu não conseguia render no trabalho, eu não tinha sossego, eu não tinha paz. Eu perdi 25 anos da minha vida, que foi de 78 até 2002, batendo em todas as portas que você pode imaginar, todas, todas as religiões, todas as igrejas. Eu cheguei a frequentar ioga, budismo, espiritismo, esoterismo, já fui membro de carteirinha do círculo esotérico, ocultismo. Aonde o senhor puder imaginar, eu fui em busca de uma felicidade, em busca de encontrar solução para aqueles problemas todos que eu vivenciava. Na Universal, aquilo já estava descartado. No meu subconsciente, eu nem considerava essa hipótese. Eu só passei a considerar quando eu comecei a assistir os programas de TV na madrugada da Universal. E eu me lembro que na época eu tinha feito um propósito comigo de ler uma Bíblia. Então, eu assistia aqueles programas à noite e conferia o que estava sendo falado, o que estava sendo proposto com a Bíblia. E eu via que batia. Eu via que aquilo era uma coisa assim que fazia sentido o que estava sendo falado. E aquilo foi me chamando a atenção. Eu fiquei mais ou menos um ano assistindo esses programas à noite e lendo a Bíblia, conferindo isso com a Bíblia. Até que chegou o momento que eu falei, não, eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que me dobrar, porque eu já fui aonde eu podia ter ido, eu já fui. Eu não deixei de ir em lugar nenhum. Mas eu vou ter que me dobrar, eu vou ter que ir nessa igreja um dia. Eu relutava dentro de mim, porque eu via consistência no que estava sendo pregado, só que eu tinha uma dificuldade muito grande. Como eu tinha aquele preconceito do dinheiro, do ladrão, do aproveitador, quando falava em dinheiro, fogueira santa. Então, quando eu ouvia falar fogueira santa, eu levantava no meio da reunião e saía da igreja. Eu fiz isso várias vezes, por várias vezes. Eu ia na reunião, mas na hora que eu começava a falar de dinheiro, eu saía. Eu fiz isso durante muito tempo. Até que eu me cansei daquela forma com que eu estava indo na igreja. Aconteceu um dia, eu me lembro, até hoje está muito claro para mim, de que o pastor mais uma vez falou de dinheiro e eu me levantei. Me levantei para sair da igreja. Só que eu parei no meio do corredor e falei comigo mesmo, eu falei para o meu coração. Eu me lembro disso. Eu falei, eu sempre fiz as suas vontades. Eu sempre te ouvi. E eu estou num beco sem saída, eu não tenho para onde correr mais. Então, a partir de hoje, eu não vou te ouvir mais. A partir de hoje, eu voltei para o meu banco, sentei na cadeira, me segurei ali e eu falei, eu vou ficar aqui e não vou mais ouvir o que a minha vontade, o meu coração está me mandando. E a partir desse momento que eu decidi que eu iria continuar na igreja, que eu iria obedecer o meu raciocínio, a minha mente, e não a minha emoção, o meu sentimento, eu comecei a perceber uma mudança. Essa mudança, primeiro, ela veio do interior. Eu passei a ser uma pessoa com vontade, com disposição de encarar, de enfrentar. Eu comecei sem perceber. Eu já não tinha mais complexos de inferioridade. Eu me tornei forte por causa da fé inteligente que eu aprendi no altar. A Universal, para mim, foi uma faculdade, uma faculdade da fé, que eu não conhecia, que eu nunca tinha ouvido falar. Então, hoje eu sou uma pessoa realizada em todos os sentidos da minha vida, na minha vida econômica, na minha vida profissional, na minha vida sentimental. Hoje a minha revolta é ao contrário. Hoje a minha revolta é eu ter perdido tanto tempo por conta das informações que eu tinha com relação à Universal. E o mais importante de tudo que a Universal me mostrou, que eu aprendi na Universal e que eu conquistei, foi eu ter aprendido o caminho para conhecer a Deus. O altar me levou a um encontro com Deus. O altar me levou ao batismo com o Espírito Santo. E isso é muito forte. Não tem nada mais valioso do que essa conquista na vida do ser humano. E eu sou grato à Universal, sou grato a todos esses homens que no passado eu condenei e mal falei, por eles terem entregado as suas vidas pela minha vida. Então, eu devo isso à Universal. O meu batismo com o Espírito Santo, essa força que eu tenho de enfrentar tudo e de vencer o que for. Para o Alberto, para mim, o Espírito Santo hoje, ele é tudo que eu preciso. Eu preciso dele para o meu trabalho. Eu preciso dele para ter paz. Eu preciso dele para as minhas lutas. Eu preciso dele para a minha saúde. O Espírito Santo é o que a minha alma sempre teve sede de um dia conhecer. E eu nem tinha essa informação. Eu nem sabia por que eu era triste. Hoje eu sei. Porque me faltava o Espírito Santo.